Bom dia, galera! Tudo bom com vocês? Começando mais esse vlog aqui, ó, devidamente pijamizada. Segunda-feira. Vem, príncipe! Estou eu e Davi em casa. Acordei pra gente viajar hoje. Vem tomar o seu café. Vem, príncipe! Tá, do lado certo. Quem é que vai viajar hoje? Você vai pra onde? Nada. Você vai pro nada? Como assim, pro nada? Vou pegar. Você vai com quem? Vou pegar, seu pãozinho. Com o Dudu. Com o Dudu, né? Isso mesmo, né? Vai eu, uma amiga minha, com um filho, que é o Dudu, e o Davi pro Beto Carreiro. Não, eu vou aí onde tem muito cocô pra gente mergulhar no cocô. Ô, coisa feia você. Cuidado que tá quente, filho. Um dia eu falei... Piscina de lama. Piscina de lama. Você quer igual a Peppa, Pig? Piscina de lama? Enfim, gente, liguei a câmera pra mostrar pra vocês essa viagem. Vou levar vocês comigo. Tá quente! Tá quente, para de palhaçada. Uma viagem que realmente vai ser só pro Davi. Nós vamos ficar cinco dias lá. Ai, olha o copinho do aniversário dele, pra dar personalize. Ele tomou um chocolate quente todo dia nele. E ele gosta de coisa com canudo. Pode. Oi, bebê. E então a gente resolveu fechar essa viagem. Aí como só vai, minha amiga e tal, os meninos, né? Os homens não vão. Pra aproveitar nas suas crianças e tomar viagem só pra ele. Eu vou viajando a trabalho, naquela função, e eu nunca viajo com ele. Então eu resolvi fechar essa viagem pra gente. Pra eles se divertirem, brincarem e ficarmos só na função deles. E isso que eu acho que é super importante. Então eu já tô aqui na preparação. Cabei liberando a higiene essa semana, justamente porque a gente não estaria aqui. Então uma de aumentamento de férias. Então eu tô aqui organizando café, tudinho direitinho. Pra gente já tomar banho. As margens estão prontas. E partir o aeroporto. Prontos aqui, ó. Com a mala, tudo pronto. Naquela função sempre de correria. Dani veio pra casa pra me levar. Iiii! Vamos! Estamos aqui. Deixa eu levar só uma capa de chuva. Porque lá parece que tem uns brinquedos que molham. Então eu vou levar uma capa, aproveitar que eu tenho aqui, né? Pra não ficar encharcado lá. Quer dizer, agora só falta eu achar essa budega. Vamos? Peguei aqui a capa de chuva. Gente, essa capa de chuva eu tenho desde a Disney. É a primeira vez que eu fui. A gente pagou 10... Acredita, amor? Minha capa de chuva é da Disney? Peguei 10 dólares. Aí eu trouxe de volta. Falei, gente, é muito caro essa capa de chuva. 40 reais. E eu trouxe de todo mundo na época. Ninguém queria, mas eu trouxe de geral, gente. Preciso ir pra várias pessoas, tá? Tá bom, mulher precavida. Acumuladora precavida. Né, Fih? Tá empolgada pra ir? Sim. Então vamos, porque a gente já tá na hora. Vamos, vamos que vamos. E aí, Raqui? Tendo viajar? Não, vai sentir que tá gostando da gente. Vai, uma semana. Vai, que tal? Davi? Ei. Davi? Ih! Não tá animado, não? Não. Ih, tá cansado. Tá cansado. Aê, safadinho. Vai viajar pra Beto Carreiro, né, safadinho? Quá, quá, quá. Chegamos aqui na aeroporto. Uh, já despachei mala. Onde a mala foi, Rosa, filho? Pra avião. Pra avião, diretamente pra avião. Estou aqui no McDonald's esperando a Lívia. Quase que eu esqueci o meu aparelho, gente. Tá sem o meu aparelho. E o Danilo deixa a gente correndo aqui, né, filho? É. A gente tá esperando a Lívia e o Dudu subirem, que eu vou comer alguma coisinha no McDonald's. E sim, só dessas. Vocês vão dar algo pra mim comigo. A gente tá lá lá no Lívia. Já comprei esse táquilo? Tá bom ficar aqui? Eu vou comer aqui pra vocês. Tô gostando. Ah, mas depois a gente tá falando? Então, eu vou lá, tipo, come com calma. Passei uma aqui da Lívia. Tá. Isso é só o começo. Isso é só... Só o começo. Sério, gente. É... A gente veio saindo pro Rio, estamos esperando o avião. Mas já fica na função com esses dois aqui, que não apetecem rir na nossa cara. Tipo assim, a gente dá esse porro, ó lá. Ó lá. Que autoridade você tem, amiga? Zero autoridade. Zero autoridade. Então, desculpa. Tem esses problemas que acontecem na Lívia, cara. Olha... Vão lá. Os três. E eu tô aqui, a gente simplesmente não conseguiu embarcar. Porque não aceitaram documento do Davi. Que é a tua autentificação, porque a cópia da autentificação eles já aceitaram, precisava do original. E simplesmente eles não deixaram de embarcar, tiveram que remarcar pro Galeão, onde tá no centro de Dumont. Desesperada, porque eu não tenho um documento original, eu perdi. Eu tô justamente no processo de tirar a segunda vira original. Enfim... Uma confusão do Aue. Cara, eu tô... Ah, é recortada. Eu tô escândalo aqui. Porque assim, não dá pra entender. Eu entendo as regras, sabe? Mas eu liguei pra companhia aérea antes pra me informar. E eles me informaram que aceitavam. Então, isso que me revolta mais, como é que eu me informo com os mesmos funcionários da mesma companhia, na verdade, que a Gol, e me informam pro telefone uma coisa e é que, pessoalmente, eu não posso fazer. Ou seja, nossa, agora três e meia. A gente tá agora tentando pegar no Galeão, nove horas, se eu consigo a documentação. E aí eu me informei aqui que eles aceitam o passaporte vencido, porque eu também vou estar renovando o passaporte do Davi. Caraca, eu e o Davi fizeram uma criação lá. É inacreditável, é inacreditável. Olha, acho que no final tudo vai ser resolvido. A gente tem que pensar positivo, mas a vontade que eu tente... É, né, Dudu? Por que a gente não for no avião? Eu sou tão nervosa que eu tenho vontade de chorar os próprios, assim, sabe? Mas é pensar positivo que vai tudo resolver. Mas pra vocês verem, a mesma pessoa... A mesma pessoa não. Um funcionário da Gol vai lá e informa ali que eu fui no balcão e falou que não poderia abrir o boletim de ocorrência porque ele é menor de 12 anos. E a mulher aqui, também da Gol, funcionária, afirmou que poderia abrir o boleto de ocorrência. Então, assim, cada um dá uma informação diferente, sabe? Inclusive, eu filmei escondido, que a outra falou assim... Ah, não pode, então, ajudar a filmar. Filmei escondido pra ter certeza que pode. Então, eu liguei pro Daniel pra conseguir trazer o passaporte vencido do Davi pra servir como documentação. E tô... Pra onde a gente vai hoje, minha amiga? Seria impossível, não. Eu não tenho uma documentação do Davi. Eu tô justamente na correria pra tirar, amiga, os urutos, tirar o passaporte e tirar a segunda vida. Já tem certidão, porque eu não tenho documento, não tenho identidade, não tem. Porque eu perdi nessas merdas de ficar viajando, eu perdi na porcaria do... Original, por isso que eu não ando com o Original. Ah, enfim. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sou grato. Não, eu não achei legal essa malcriação. Então, o mundo nunca me empresta a amar. Me empresta assim, você que tá egoísta. Você que tá egoísta. O que é isso? Davi, então... Ai, sai. Davi. Levei um banho de milkshake graças àquele... Alinha. Davi, o que eu falei com você, Davi? Colocar o cinto. Ai, socorro. Foi de cabelo. Estamos indo pro Galeão pra pegar o outro voo, que remarcaram. E o Dani tá indo encontrar a gente lá de moto pra levar o passaporte de TV. Estou tudo da cagada. Vamos chegar lá meia-noite, né, amiga? Mas não tem problema, a gente vai chegar hoje. É isso que importa. Importa as emoções. Beijar com a Rafa e a Minelli. Você que dá uma merda pra mim. Se não me der merda no aeroporto, não sou eu. E é isso aí, gente. O que bom é que tudo se resolve no final das contas. Amém, amém. Vamos se conspira a favor. Vamos pensar com a gente que vai sair. E aí. Melhor que alguém se machucar, né? Que não conseguir fazia. Com certeza. Ai, graças a Deus, Daniel. A gente esperou aqui uma hora. Tá aqui o passaporte da Vimals. Não foi eu que joguei, foi o Dudu. Então vocês foram buscar, tem pra gente ir? Não, foi o Dudu que joguei. Você pode ajudar a Dudu? Não. Ah, não pode ajudar o seu amigo? Olha, como uma pessoa tá jogando no amigo, é porque é uma pessoa que tem que catar aqui. Você não pode ajudar o seu amigo a catar? Ah, então tá. Depois de uma biva surreal que ele fez. Eu nem cheguei a compartilhar com vocês. Mas eu fiz morrer. Ai, gente, tem horas que você quer se jogar no fundo do pouso, sabe? Eu chorei. Porque acontece com você, tipo assim, perder o controle, a raiva, sabe? E no aeroporto cheio, lotado, porque ele jogou minha mala no chão e eu peguei a mala. Ele se jogou no chão, tirou o sapato, jogou longe, debatendo no chão. Eu olhei assim, eu falei, ele dei as costas, não dei trela. Eu falei, você vai ficar aí. Você levanta agora e vem comigo, coloca o seu tênis. E eu falei pra ele que se ele jogasse o brinquedo dele de novo no chão, ele ia ficar sem o brinquedo. E ficou sem o brinquedo. Quando você fala uma vez, você tem que fazer o que você vai fazer antes. Eu sei que às vezes é difícil. Mas quero morrer de vergonha no aeroporto inteiro, olhando. Eu virei as costas e fui. E fui. Eu sei que já tá cansativo e tal. Porque a gente já tá muito tempo no aeroporto. Criança, às vezes quer brincar, se distrair. Mas, gente, educação, sem limite. Eu odeio criança mimada, assim. Sabe? E você agora não sabe o que fazer. A vontade que eu tirei de dar uns coçete nele. Mas isso não adianta. E quanto mais eu falava, você tá descastido. Você perdeu o seu brinquedo, mais escândalo ele fazia. Então, assim, surreal. Surreal, gente. Surreal. De ontem pra hoje, tá fazendo umas vidas inacreditáveis, assim. A gente sentou, tá com sono, né? Tá guardado. Ó, você vai começar? Então, você deixa aqui, a gente sentar no avião. Porque você jogou seu boneco no chão. E eu falei pra você não jogar, senão você ia perdendo, falei? Davinha, mamãe tá falando com você. Eu estou falando com você. Vai fazer de novo? Você vai fazer de novo? Então tá. Eu já expliquei pra você. Por que você fez? Porque mamãe não consegue fazer. Tá rindo por quê? Porque eu não rio. Se eu cantando de novo, estamos no avião. Na hora de isso, pra isso tudo acontece, pra você não fazer alguma coisa, sabe? Eu não acredito nisso. Não, é uma confusão da vida, tudo junto, sabe? E, cara, filho, eu tô pedindo pra parar. Para. E você ficou de norteado. E a gente entrou. Aí a gente sentou numa mesa. Aí a gente queria dar alguma coisa pra eles comerem. E aí a gente resolveu no delírio pra comer. A Lívia, sei lá, compra a comida deles. Comprou a dela. Eu falei, ah, eu vou comer alguma coisa. Na hora de pegar a carteira da minha bolsa, cadê a carteira? Sumiu. Minha carteira é fina. E eu não fui em nenhum lugar. Nem tirei ela. A ponta já teve bem o site. Tipo, sumiu. Eu fiquei desesperada. Porque eu consegui me identificar na minha bolsa onde tá a carteira. Então, assim, eu saí correndo. E eu ainda separada na verificação do raio-x. Tipo, eu fui sorteada no raio-x. E aí me averiguaram na minha ala, na minha bolsa. Me inspecionaram. E eu ainda falei. Nossa, eu realmente tô muito. Sorpudão. Quando eu fiquei na minha retransomia, eu fiquei desesperada. Era 20 minutos pra eu embarque. E tipo, minha identidade tava liberada. Tipo, só eu vou apartar um pouco dinheiro. Mas a minha identidade, como é que eu vou apartar? Aí eu fui desesperada. Eu fui lá no raio-x conversar. Eu falei, eu quero pra minha carteira. Eu fui inspecionada. O grande responsável da segurança me ajudou. Eu falei, calma, a gente vai dar um jeito. Eu falei, cara, a gente vai ter uma situação que eu tava desde Santos Dumont. Eu fui me embarcar aqui. Eu não consegui toda a documentação dele. Enfim, eu cortei. E tipo, como é que eu ia fazer? Cara, não é muito importante. Eu sou muito, eu sou muito, eu sou muito, eu sou muito do pumbaca, sabe? Eu comecei a pensar nisso. Que eu normalmente não penso. Mas eu falei, gente, eu muito do pumbaca. Como é que... Como é que acontece isso, né? Eu sou um dia. Aí, gente, uma confusão. Eu falei, como é que eu vou embarcar? O agô não vai me embarcar. Eu quero que tu me ajudasse, sabe? Ele, calma, eu tenho suas coisas para esperar que a gente vai inspecionar tudo. Eu falei, mas não tá lá. Minha mala não tá em lugar nenhum. Eu tenho certeza que eu coloquei. Voltamos pra inspecionar tudo. E a Lívia com eles dois, eles correndo, fazendo alguém. Eu não obedeço. Eu falei, cara, são nove horas da noite. Tipo, foda, sabe? Eu cheguei lá no restaurante, eles estão derrubados tudo. Ai, foda. Enfim, no final das contas, o segurança me levou lá pra conversar com a menina, pra embarcar. Aí o responsável me atendeu. Porque o embarque tava correndo, sabe? Já tava na hora do voo, assim. Ele conseguiu liberar a gente. Mas aí eu vou ter que chegar lá. Aí na hora que ele tava liberando o segurança, eu vi no TAC-TAC, que é minha carteira fechada. Amei! Tá na chave de perdedores. Mas não daria tempo de eu ir lá na chave de perdedores pegar minha carteira pra embarcar. Então, assim, ele conseguiu me colocar pra dentro do voo. Aí quando a gente chegar lá, eu vou ter que ir na delegacia pra fazer a palestra de ocorrência. E no sinal, tudo deu certo, mas... Aí eu encontrei até com uma moça que me acompanha aqui, que é da Google, minha leitora. Ela, ah, aqui, tá me de conhecer assim, esse desespero. Enfim, no sinal, tudo deu certo. Mas, cara, hoje isso é só. É uma medifera só, né? E aí eu ia pedir pro Dan trazer aqui, mas não ia dar tempo. Não ia dar tempo, meu passaporte, não ia dar tempo. Enfim, essa é a saga. A saga da viagem. Separei os dois, Liga tá lá com o Luzinho. Ele deve ficar aqui comigo, porque os dois juntos não dá. É isso. A gente tá muito voando agora? Não, a gente vai voar. Tá andando pra voar. Eu vou voar. Uh! A gente tá voando agora. Ó, olha pra lá. Vai sair do chão. Ó, saiu do chão. Saiu do chão. Veira, olha, olha. Olha, olha. A gente tá voando. Agora a gente tá voando. Olha lá pra lá. Para uma vez alta, a gente tá voando. Estamos voando. É, Bá. É o céu. O Linha Péu. É o Linha Péu. É o Linha Péu. É o Linha Péu. Ele vai cair. É o Linha Péu. Não, né? Pelo amor de Deus, né? Não queremos que isso aconteça. É o Linha Péu. É o Linha Péu. O baguão puxou aqui pra não sair, então ele não vai sair. Não vai sair. O baguão está doando aí. Cadê o meu? Está sentado. Vamos lá. Cadê o meu? Está sentado lá quietinho. Eu com o pé. Então você vai ter aí. Chegamos vivo e é a recepção do aeroporto, que inclusive é a nova atração do Beto Carreiro. É a nova área temática do Beto Carreiro, Hot Wheels. E aqui também na outra entrada tem várias coisas. Vou deixar pra vocês. Bem-vindo, Beto Carreiro! Enfim, eu vou mostrar pra vocês a entrada do aeroporto, que realmente é a atração da cidade. É Beto Carreiro. Você gostou da viagem do voo? Sim! Gostou do voo? É! Eu gostei de ficar muito alto! Vou dar uma hora mais tarde. Chegamos na nossa pousada. Hotel Vila de Manu. Na verdade, é Vila de Manu pousada. Chegamos quase meia-noite. Graças a Deus do Certo. Foi indicação do parque, essa pousada. Diz que é muito chique aqui. Amanhã de manhã eu mostro pra vocês no outro vlog. Mas chegamos bem, graças a Deus, gente. Meia-noite. Super tranquilo. E vamos que vamos. Ó, mas é bem fofinho aqui, ó. A parte de fora. Eu vou mostrar pra vocês amanhã, porque agora tá escuro e não vai dar pra mostrar nada. Lívia já pediu duas estrelas e duas cervejas, pra gente beber. Pra espalhar esse dia, o óculos. E aí